O Fortaleza contratou o argentino Silvio Romero para ser o centroavante e homem-gol da equipe em 2022. No vídeo de hoje eu vou explicar quais as principais características e onde ele pode encaixar na equipe de Juan Pablo Voivode. Então, vem comigo! Uma das principais características do Silvio Romero é proteger a bola de costas. Ele consegue fazer muito bem esse domínio para o pivô, porque ele utiliza muito bem o braço para afastar o marcador, consegue utilizar o corpo, apesar de ter só 1,75 e muita gente acha que não é um tamanho bom para centroavante, ele é muito bom protegendo a bola e impedindo que o rival consiga pegá-la. E aí ele faz o seu pivô, abrindo a jogada para o lado ou criando esses espaços. Por que? Ele gosta muito de estar nessa parte final do campo e ele pode gerar alguns apoios aos seus companheiros, mas sempre para tocar de primeira, para receber e passar e fazendo essa parede e o pivô em vários momentos da partida. Aqui, por exemplo, ele já toca de primeiro encontro o espaço do seu companheiro e aí já recebe de volta para finalizar. E é sobre as finalizações que eu quero falar sobre o Romero. Na última temporada foram 94 finalizações pelo Independiente, 55 delas com o pé direito, 23 com o pé esquerdo, 15 de cabeça. 45 delas foram em um toque, então é um centroavante que recebe e já finaliza. Aí depois ele teve 23 finalizações em dois toques, ou seja, ajeita e finaliza. Das 94, 44 no alvo e 55% dentro da área. Então a gente está falando de um cara que tem um ótimo aproveitamento nas finalizações, marcou 19 gols na última temporada e consegue construir essas jogadas com o pivô, abrindo para o lateral ou para o ponta que está livre, aí tem uma ótima leitura desses espaços. Sempre as costas da marcação adversária buscando estar numa zona livre dentro da grande área e aí ele tem um grande poder de finalização para isso. Por exemplo, aqui a gente vai observar que ele na maioria das vezes não tem um chute forte, ele tem um chute colocado justamente no canto, no contrapé do goleiro que estava indo para o seu lado direito e ele chuta no contrapé com qualidade, sem pressar de tanta força e tira sempre o goleiro do lance. É uma característica do Silvio Romero. Se você estiver gostando desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal. Esse controle orientado dele para atirar já da marcação e chutar no canto também é uma característica muito forte do seu jogo. E na leitura desse espaço, a gente vai observar um cara que quando a linha adversária começa a afundar, porque aí está querendo proteger a sua área, ele dá aqueles dois passinhos para trás para receber num espaço livre. Veja o movimento agora, a linha de defesa vai para trás e ele volta um pouquinho e vai receber livre. No que ele vai finalizar, de novo, o goleiro está indo para um lado, ele finaliza no contrapé do goleiro. Então ele tem muita calma para finalizar, frieza para finalizar. É um jogador de área que consegue gerar esse pivô, mas que tem, na sua principal característica, as finalizações com muita qualidade. Criando esses passos, às vezes atacando o espaço às costas da linha defensiva com desmarques curtos, não vai ser nada muito longo, desmarque mais curto e aí ele chega finalizando com qualidade, ou ele mesmo criando o seu espaço. Vejam que aqui nesse lance, ele atrai o marcador para um lado e depois já corre para o outro. Criando um espaço para receber esse passe numa transição ofensiva, o que pode ser muito importante quando a gente fala do Fortaleza e do Voivoda em alguns momentos, quando tenta essa transição, até porque busca ficar com a bola a maior parte do tempo e o Romero é o centroavante que estava em falta no elenco da equipe do Fortaleza. Construindo também gols de cabeça, mesmo que ele não tenha a maior altura, ele não ganha disputas de costas de cabeça, mas ele consegue ler o espaço para receber melhor e aí cabecear com qualidade e aí sim de frente. Recebe as costas do lateral, de novo, vai aproveitar o espaço entre lateral e zagueiro, então é um cara que é muito importante, que tem uma leitura muito boa dentro da área e um jogador de ótima finalização. Inclusive, esses últimos dois gols, eles mostram uma característica e uma jogada marcante do Fortaleza na temporada passada. Quer entender qual é? É só clicar aqui do lado.